Fala, galerinha do YouTube! Voltando com mais um vídeo, pessoal. Pra atualizar vocês, eu fui no médico e... Como vocês viram no vídeo anterior, eu fui no médico e ele me passou cefalexina de 500 pra tomar. Deu três caixas, tá? Eu acabei hoje, hoje é sábado de carnaval, então acabei hoje de tomar as três caixas. Assim, melhorou, né? Que eu falei pra vocês que minha cirurgia tava com... Com a secreção, enfim, porque eu fiz esforço, né? Melhorou, mas assim, não 100%. Eu vou ver o que eu vou fazer. Ele falou que se eu tivesse febre, qualquer coisa, fosse no pronto-socorro, mas eu não tive. E aí eu não sei se minha médica vai atender na quarta-feira de cinzas. Provavelmente não, né? Então, eu não sei o que eu vou fazer. Se eu... Deixo pra ir na próxima semana com ela, se eu vou no pronto-socorro. Me deixem aí nos comentários o que eu devo fazer, galera, porque eu estou bem na dúvida. Porque eu não queria ir no pronto-socorro com a Kiarinha, porque eu acho que ela é muito pequena. E claro, ela ainda não tem todas as vacinas, enfim. Mas se for o jeito, eu tenho que ir. E é isso. Eu queria agradecer demais pelo feedback de vocês lá, deixando o like, comentando. Michelle, um beijo pra você que comentou, que falou que se morasse aqui, ia super me ajudar. Muito, muito obrigada pelo carinho de vocês, gente. E essas coisas que me motivam a cada vez mais gravar pra vocês. E outra coisa também. Eu fui lá, aí o médico passou cefalexina de 500, tomei tudo certinho, de 6 em 6 horas. E não afetou a amamentação, tô amamentando bastante, ó. Dei bastante leite aqui, tá? Como eu ouvi o vídeo da Paloma falando que muitas vezes, quando eu tive a Maria Eduardo, eu pensava, tipo, que o peito tinha que ficar com leite armazenado, entendeu? E como ela falou no vídeo, é o peito não é armazenamento de leite. O peito é produção. Quanto mais o bebê chupa, mais o peito vai produzir leite. E aí ele vai mamando e vai produzindo mais, entendeu? Não precisa ficar estocado, fazer um estoque de leite aqui pra que o peito ficar pingando o dia inteiro. Outra coisa também, galera. Eu vou deixar uns vídeos, algumas fotinhas passando, do momento do parto da Kiarinha, tá? Meu marido gravou, o que deu pra gravar, né? Porque a gente tava muito, muita emoção, né? E o que deu pra gravar, ele gravou. E aí eu vou deixar uns vídeos agora passando pra vocês, do momento que ela nasceu. E foi super emocionante, tá muito tensa na hora. Muito, muito tensa. Eu tava com algumas preocupações externas, enfim. Ansiosa. Ansiosa. Também. E outra coisa também que eu quero falar pra vocês. Depois que vocês verem o vídeo do parto e tudo assim, que filmou só algumas coisas mesmo, eu queria falar pra vocês outra coisa. Eu fiz a visita na maternidade e eu tinha uma opinião formada que eu não tinha gostado muito da maternidade. Sim, que filmou só algumas coisas mesmo, eu queria falar pra vocês outra coisa. Eu fiz a visita na maternidade e eu tinha uma opinião formada que eu não tinha gostado muito da maternidade. Eu vou até deixar o vídeo aí passando, eu e meu marido no carro argentino pra maternidade. E depois eu não gravei mais porque eu saí super chateada, super, 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 super chateada na maternidade, que foi do Hospital da Luz mesmo. Porque eu fui lá, a gente participou da roda da gestante também que tem lá, pra conversar, bater papo, entendeu? Tirar nossas dúvidas. E assim, eu não gostei nem da visita nem da roda gestante. Por quê? Porque eles sempre, como é um hospital católico, eles induz você ao parto natural. E não era o meu caso, não queria, porque eu tinha medo, enfim. Mas, hoje, se eu tivesse grávida, provavelmente não sei se eu faria outra cesárea. Talvez eu tentaria o parto natural, mas naquela época, vou deixar o vídeo aí passando pra vocês, eu não me senti à vontade. Por quê? Porque eu tava com muito medo, vocês sabem que eu tô com a Hélia, entendeu? E por mais que o médico fale, ah, não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente, mas eu tenho medo. Tenho medo, vou confessar pra vocês que se fosse natural, eu teria medo, teria receio de fazer parte natural por causa da Hélia. E o que eu tenho pra falar da maternidade hoje, né? Que eu tive a Kiarinha lá. Gente, top. Sensacional, sensacional mesmo. Porque quando eu cheguei lá, como eu falei no vídeo, eu tava pra fazer o cardiotoque e o ultrassom. Pra mim, eu não ia ganhar ela naquele dia. E aí, fiz a ultrassom, fiz o cardiotoque, passei pela médica, ela viu que o meu líquido tava baixo, né? E ela falou, não, você não decide quando ela vai nascer, ela vai nascer porque eu nasci agora. E aí, o que você vai querer? Natural ou cesárea? Falei, não, eu quero cesárea. E tipo, gente, foi tudo do jeito que eu pensei, sabe? Porque eu tava com medo, porque o médico falou, ai, na hora da roda, foi um médico e uma enfermeira que faz, né? A palestra e tudo. E eles falaram assim, ai, quando sua bolsa estourar, não precisa você correr pra cá. Entendeu? Você só vem pra cá quando você tiver com muita vontade, muita, muita, muita vontade de fazer cocô. E tipo, se a bolsa estourar, fica tranquila em casa, não precisa correr, faz tudo com calma, sabe? A cesárea você já tem garantida, mas você tenta o natural. E não era isso que eu queria, então isso me deixou muito chateada. Porém, na prática, quando o meu líquido tava baixo, é... Gente, foi tudo rapidinho, quase não deu tempo do meu marido chegar. Eu que fiquei esperando, falei, não, só vou entrar na sala quando ele chegar. Eu não quero entrar sozinha de jeito nenhum. E o médico foi lá, foi lá tomar um chá, comer uma salada, e a gente ficou aguardando o meu marido chegar e eu fiz com um platonista que tinha lá, maravilhoso, vocês vão até ver o doutor aí, só não me recordo muito o nome dele. Mas é um doutor maravilhoso, maravilhoso, a equipe maravilhosa. O anestesista que tinha lá era sensacional. Ele tava nas últimas cirurgias dele, porque ele ia pra outro hospital particular, mas foi um anestesista maravilhoso, conversou comigo, com o meu marido. Gente, eu fiquei tão tranquila, tão tranquila, que meu batimento cardíaco tava em 70. Foi uma hora que chegou em 60. Pensei, meu Deus, cadê pro batimento? Gente, eu fiquei muito tranquila, muito tranquila mesmo. E assim, foi rapidinho pra pra ela nascer. Acho que não levou nem 10 minutos. E... Assim, o que houve nessa cirurgia aqui foi que quando eu cheguei em casa eu fiz muita... muito trabalho, né? Do lá mesmo. E acabei tendo esse probleminha. Mas nada, assim, sabe? Não foi nada do hospital. hospital maravilhoso, as enfermeiras maravilhosas. É bom quando a gente tá no hospital que a gente se sente acolhida, sabe? O pessoal da limpeza, sensacional. Como vocês viram, eu tava com outra pessoa no quarto. E teve uma hora que... Gente, quando você faz cirurgia, seu intestino fica preso. E a privada lá ficou, tipo, entupida lá, com a moça lá. E eu chamei. O rapaz viu rapidão, rapidão mesmo, assim, tipo, cinco minutos o rapaz tava lá, desentupiu, fez a higienização do banheiro, o pessoal da limpeza. As enfermeiras, você tinha uma maquininha lá, você ligava, tocava pra ela. Dois minutos ela tava lá no quarto já. Até menos. Então, gente, hospital maravilhoso. Se você quer ter filho, passa lá no hospital da luz, porque eu super recomendo. O tratamento sensacional, sensacional mesmo. comida também maravilhosa, super gostosa. Cinco refeições por dia e, tipo, não tenho o que falar. Tudo ótimo, maravilhoso. E é isso, meu povo. Aí, era isso que eu queria falar pra vocês, mostrar o vídeo do parto um pouquinho, falar aqui, mostrar o vídeo também deu, né, pra pro hospital, mas eu não gravei o feedback porque eu não tinha gostado e agora eu tô falando que sim, eu indico o hospital, sim, eu gostei. Se eu tivesse outro filho, eu teria lá. Talvez eu não tivesse cesárea. Por quê? Porque esse é assunto pra outro vídeo, mas porque eu gosto de família grande, gente. Não sei se três filhos pra mim vai me saciar, mas eu também pretendo adotar um, enfim. Não sei se eu me submeteria a outra cesárea. Mas agora eu quero mostrar a minha maçãzinha pra vocês que está aqui, gente, toda copotadinha, toda linda. Ixi, malia, xixi, 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 Olha só, galera, minha maçãzinha. Olha só quem está aqui. Que arinha. Que arinha de mamãe. Cadê a maçãzinha da mamãe? Passem lá no Instagram, galera, que eu estou postando muitos vídeos e fotinhas dela. Que arinha da mamãe. Olha só, gente. Gente, ela está muito esperta, muito esperta mesmo, mas eu vou gravar um vídeo só falando disso. Que ela, gente, ela mexe a cabeça, ela vira e ela está muito danada, muito danada mesmo. Dá tchau, pessoal. tchau. Dá beijo para a vovó, se a vovó estiver vendo a gente, os titio. Dá tchau. Fala, fala, vovó. Fala. Ela quer mamar, galera. Então é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Foi um vídeo para esclarecer mesmo algumas coisas, mas eu vou gravando vídeos diários, gente, disso agora, porque é mais fácil, tá? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.